Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva, hoje trazendo esse tutorial que eu já estou devendo para vocês há muito tempo, tá? Quão grande é o meu Deus? Tem um tutorial velho do começo do canal, né? Meio zoado, meio jegue aí, né? Então vamos fazer um tutorial novo aí, tá? Para você poder tocar essa música aqui, ok? Bom, antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar aquele like, tá? De se inscrever no canal e também dar uma olhada aí nos meus links dos cursos aí, tá bom? Que a forma que você tem para me ajudar é essa, tá? Adquirindo um dos meus cursos Bom, cifra na descrição, música em Sol maior, tá? A cifra que está na descrição aí é nova também, acabei de fazer, tá? E aí eu vou passar aqui alguns detalhes, algumas coisas que eu não passei anteriormente Vamos lá? Bom, introdução da música são os acordes Sol, tá? Aí depois vai ter Ré com Fá sustenido Você pode fazer aqui ou pode fazer aqui, tá? Ou, sei lá, pode fazer aqui também Vai depender do que você quiser fazer aí, tá bom? Mi menor Dó Dó Ré E Sol E aí finaliza num Dó com baixo em Ré, né? Para fazer o... Beleza? É isso aí, tá? A introdução, eu fiz aqui uma mão esquerda aqui Não sei se vocês vão querer pegar Porque é aqui, ó Enquanto você faz a melodia, ó Tá vendo? Tira até o pedal sustenho, ó É o baixo oitavado E aí você pega a nona, pelo menos Não precisa nem vir até a terça Então você faz, ó Tá? Depois eu dou uma facilitada Então, o Sol eu vou fazer o dedilhado aqui, ó Beleza? Ó, ó o Mi menor, ó Beleza? Ó o Dó Ó o Ré Você pode fazer aqui ou aqui, né? Não tem certo e errado, tá? Ó É que eu acho que Para muita gente vai ficar difícil, tá? Tá, ó Vou fazer mais uma vez Depois eu vou dar uma facilitada, ó Sim, 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 sim Pode ser aqui ou aqui, né? Então, ó. Beleza? E aí, finaliza aqui, ó. Pra cair no Sol, tá? Agora eu vou dar uma facilitada, né? A melodia vai ser a mesma. Você vai fazer aqui a mão esquerda, você pode fazer só Tônico Quinto, ó. Beleza? Ó, mais fácil, né? Bem mais fácil, né? Ok. Diminui a velocidade do vídeo, que se não esse tutorial vai ficar muito longo, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? E aí, depois você vai dando uma olhada, tá? Terminou aqui, ó. Aí você vai fazer aqui. Aqui não tem como escapar, ó. Você vai fazer esse baixo aqui. Vai fazer, ó. Ó. Aí, vem com o grande. Cão grande, ó meu Deus. Beleza? Sol. Cantarei. Rec fastenido. Pode ser aqui ou aqui, tá? Tá, ó. Cão grande, ó meu Deus. Cantarei. Beleza? Mi menor. Cão grande, ó meu Deus. Todos. Todos. Hão. Tá? Ré no Hão. De. V. Dó. Tá? Deixa eu ver. Quão grande, Ré é o meu Deus. Sol. Aí, de novo, aquela ideia, ó. Beleza? Até aqui, tá? O dedilhado, você vai fazer o mais simples possível, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Bem fácil. Aí, eu vou emendar com aquela passagem, ó. Beleza? Tá bom? Então, o dedilhado mais simples possível, tá? E agora, vamos pegar o resto da letra. Com esplendor de um rei. Aí, você vai jogar o ré com fácil tenido aqui, ó. Vai cair no Mi menor em má, gestade e luz. Faz a terra se alegrar. Aqui tem um Paranauê. Faz a terra se alegrar e faz, ó. Eu escrevi esse acorde aqui, só que rola uma frase aqui na música. Eu vou passar pra vocês pra não ficar fora de contexto, tá? Deixa eu ver onde que tá a letra. Faz a terra se alegrar. Faz a terra se alegrar. Faz, ó. Beleza? Tá? De novo, ó. Deixa eu ver a letra. Em majestade e luz. Ó, aqui, ó. Faz a terra se alegrar. Faz a terra se alegrar. Ele é... Tá vendo? Então, ó. Isso aqui é o seguinte. Faz a terra se alegrar. Faz a terra se alegrar, ó. Pegou? Isso aqui é basicamente um Ré com baixo em Dó, tá? Só que aí tem essa frase, né? Beleza? É isso, tá? Então, ó. De novo. Faz a terra se alegrar. Faz a terra se alegrar. Tá? Não vai pro Ré. Beleza? Continuando. Ele é a própria luz. Aí, Ré que faz o tremendo. Tá? Cadê a letra? E as trevas vão fugir. Tremer com sua voz. Dó. Tremer com sua voz de novo. Quão grande... Aí vai ser o quão grande é o meu Deus igual a introdução, né? Meu Deus, todos... Aí, cadê? Cantarei. Ó, eu viajando na letra. Quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Beleza? Aí vai vir de novo. Ok? Agora vai vir a parte do... Por gerações, tá? Bom, antes da gente ir pra essa parte, não esqueça aí de dar uma olhada aí na descrição desse vídeo. E no primeiro comentado afixado aí, tem o link dos meus cursos, curso de teclado online. Além de ter... Você vai ter, né? Além de ter, né? Você vai ter mais de 40 horas de conteúdo, tá? E vai ter o meu suporte via WhatsApp. E eu falei no vídeo de ontem sobre a ideia de criar uma comunidade no Telegram pra você postar o seu desenvolvimento. Muitos alunos curtiram isso, tá? Então eu vou estar criando essa comunidade em breve. E você vai poder fazer parte, ok? Não apenas pra tirar sua dúvida comigo no WhatsApp, mas também pra compartilhar a sua evolução com outros alunos ali dentro daquela comunidade. Se você quer fazer parte dessa comunidade, o link está aí, tá? Entra lá e se matricula. E se você não quer, não tem condições e tudo mais, eu tenho um curso também chamado Teclado Expresso, tá? Bem baratinho. Tenho certeza que é menos do que uma pizza aí na tua cidade, beleza? Bom, vamos continuar então, tá? Onde que eu parei? Por gerações, ele é. Vai ser assim, ó. Sol, por gerações, ele é. Beleza? Rec, faz, tenido. E a... Cadê? Me perdi. Aqui. Por gerações, ele é. Rec, faz, tenido. O tempo está em tuas mãos. Mi menor. Começo. E... Esse aqui tem, tá? Um Mi menor com baixo em Ré, ok? Apesar que nem precisa fazer, né? Mas beleza, tá? Essa parte aqui, normalmente você não precisa fazer esse Ré. Dá pra fazer sem ele. Fica, ó. Por gerações, ele é. O tempo está em tuas mãos. Começo e o fim. Viu? Vai de boa. Começo e o fim. Mesma frase da outra parte, ó. Beleza? Então, ó. Por gerações, ele é. O tempo está em suas mãos. Começo e o fim. Começo e o fim. Tá? Vai ficar bonitão, hein? Na hora que você tocar. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai. Cordeiro e Leão. Cordeiro e Leão. Mesma ideia. Quão grande. Aí a gente vai continuar aqui a repetição do quão grande é meu Deus, né? Lembra que a cifra está na descrição aí, tá? E aí, ó. Continuando. Quão grande é meu Deus. Cantarei. Quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. Mesma coisa, né? Quão grande é o meu Deus. Tá? Aí de novo. Sobretudo. O nome é o seu. Aqui, gente, ó. Eu vou passar duas situações, tá? Você vai escolher. Eu não vou colocar esse acorde na cifra. Eu vou passar só aqui, beleza? Porque vai ficar opcional. Na música, eles fazem assim, ó. Sobretudo o nome é o seu. Aí. Joga esse acorde aqui. Tu és digno, tá? Então, assim. Esse acorde, pra muita gente, ele vai ficar difícil, tá? O que está na música, tá? Esse acorde aqui, ó. Sobretudo. E dá no control, ó. Então, assim. Eu achei um pouco puxado, tá? Pra passar pra vocês. Eu vou mostrar o acorde. Quem quiser tocar, toca. Vai dar certo, tá? Quem não quiser, é só não fazer, ó. Sobretudo o nome é o seu. Não fiz, ó. Tu és digno, viu? Vai tranquilo, tá? Então, vamos lá. Esse acorde é um si, ó. Um sétima. Quinta aumentada. E nona aumentada, tá? Ele tá aparecendo só sétima e nona aumentada. Porque esse AUG aí já é quinta aumentada, tá? Diz que é um acorde aumentado. Então, dá uma olhada nele aí com calma. Eu vou segurar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, né? Pausou o vídeo. Anota o acorde, beleza? Mas aí saiu o acorde, tá? Cai no Mi menor, então, ó. Vamos lá. Sobretudo o nome é o teu. Não vou fazer o acorde agora. Tu és digno do louvor, beleza? Dó, eu cantarei. Ré com o grande. É o meu Deus. Sol e vai subir de tom. E vai fazer aqui. É o meu Deus. Pega aí, ó. A visão aí. Eu escrevi na cifra, meu, Mi bemol com Ré bemol. E aí tá aparecendo Dó sostenido. Mas eu vou ter que falar aqui que é bemol, porque senão vai dar problema depois, tá? Então, ó. Vai ser aqui, ó. Um Mi bemol, tá? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um Dó sostenido, né? Um Ré bemol, ó. Tá? Como se fosse aqui, ó. Tá vendo? Só que eu tô fazendo aqui, ó. Que é a subida de tom, tá? Então, vamos lá, ó. Cantarei quão grande. É o meu Deus. Ó, vai fazer aqui, ó. Literalmente, ó. Um, dois, três, quatro. Subiu o tom, você viu? Quão grande. Lá bemol, tá? E aí tá aparecendo o sol sostenido, né? É o meu Deus. Cantarei. Tá vendo aqui? É um Mi bemol com baixo em sol, né? Esqueci de mudar aí no programa aí, né? Acho que é melhor eu mudar, né? Porque aí fica mais fácil, né? Dá um minutinho pra mim. Pronto. Mudei. Vamos lá. Vamos voltar. Quão grande é o meu Deus. Agora vai dar certo, ó. Viu? Vai pra Lá bemol. Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Tá vendo? Mi bemol com baixo em sol. Quão grande. Fá menor. É o meu Deus. Cantarei. Ih, cara. Todos vão de ver. Me perdi todinho. Quão grande. Lá bemol. É o meu Deus. Mi bemol com sol. Cantarei. Quão grande. Fá menor. É o meu Deus. E todos vão de ver. Tá vendo? Ré bemol. Quão grande. Aqui, ó. Vocês vão fazer aqui, ó. Aí vem pra cá, ó. É o meu Deus. Aí pra voltar, vocês vão fazer sempre isso aqui, ó. E pra terminar, vocês vão acabar aqui no Lá bemol, tá? Então, ó. Todos vão de ver. Quão grande é o meu Deus. Beleza? Ai, meu Deus. Tem que fazer essas presepadas bem na hora que eu tô gravando o vídeo, né? É que não tem script não, tá? Que vai de cabeça mesmo na hora, né? Errar, errou. Aí eu vou falar igual um cantor que eu gosto, né? Foi assistir um show dele. E ele disse assim, ó. Faz tempo que a gente não toca, tá? E a gente pode ser que a gente erre e a gente vai errar, tá? E se errar, errou. Então, o cara é bom, hein? O cara toca muito. Falou isso. Imagina eu, né? Peba, né? Tá bom? Gente, é isso aí, tá? Um abraço pra vocês. Eu tava devendo esse tutorial, tá? E alguém comentou num vídeo meu velho aí, tá? Eu tenho um vídeo velho aí dessa música aí. E a pessoa comentou lá. Aí eu li comentário. Eu falei, gente do céu. Aquele vídeo tá uma porcaria. É melhor fazer outro, tá? E aí, tô aqui pagando minha dívida aqui, tá? E tem mais um monte de vídeo aí pra eu refazer no canal. Eu vou tentar ir refazendo eles aos poucos, tá bom? Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus, tá? Até o nosso próximo vídeo, tá? E é isso aí. Um abraço. Tchau. Tchau.